Oi, bom dia! Você vai ver no Câmara hoje, mantido o veto do presidente Bolsonaro sobre a volta da bagagem grátis nos voos. Com a decisão do Congresso, os passageiros vão continuar pagando para despachar malas de até 23 quilos. A Câmara aprovou a medida provisória que cria a Nave Brasil, a empresa que vai assumir parte dos serviços da Infraero, que permanecerem depois da privatização de todos os aeroportos. A medida precisa ser votada no Senado até amanhã ou perde a validade. Os deputados também aprovaram a medida provisória que acaba com o prazo final para inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Importante sistema para a implementação do Código Florestal Brasileiro, o CAR reúne informações sobre o uso que se faz das terras do país e ao mecanismo de preservação de reservas florestais. O texto será analisado agora no Senado. O grupo de trabalho rejeitou a proposta do ministro Sérgio Moro de ampliar o conceito de excludente de ilicitude. O colegiado, no entanto, aprovou parcialmente a proposta que amplia as hipóteses em que o agente de segurança pública pode atuar em legítima defesa. Depois de passar pelo grupo, o pacote será analisado pelo plenário. Do Salão Verde ao vivo, Mariana Pschittke. Nós vamos falar com líderes partidários sobre as votações de segurança e também meio ambiente. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu ao cacique Raoni que a Câmara não vai votar projetos sobre mineração ou ação de madeireiras na região amazônica. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de estupro. Com isso, denúncias de estupro poderiam ser feitas em qualquer tempo, mesmo anos após o crime. Agora o projeto segue para análise de mérito numa comissão especial. Na Comissão de Viação e Transportes, o debate foi sobre a fixação de um teto para a taxa de comissão cobrada dos motoristas por aplicativos como Uber 99 e a Cabify. O texto, que pode ir em votação já na próxima semana, tem o apoio dos que dirigem para a plataforma e divergências entre o relator e o autor do projeto. Os destaques nas comissões nesta manhã com Carol Nogueira. O calendário de vacinas no Brasil, mudanças no e-social e a inclusão de pessoas com deficiência são alguns dos assuntos que impactam na vida de todos os brasileiros e que estão em discussão nas comissões da Câmara hoje. E hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro. Neste momento, 8 horas e 56 minutos aqui em Brasília. O Câmara hoje já está no ar. O Congresso Nacional manteve o veto de Jair Bolsonaro à franquia de bagagens. Com isso, fica mantida a cobrança em voos nacionais e internacionais, bem como a permissão para que até 100% do capital de empresas aéreas com sede no Brasil seja controlado por agentes estrangeiros. Em sessão da Câmara, os deputados aprovaram duas medidas provisórias. A que cria a estatal Nave Brasil para assumir os serviços de navegação aérea no lugar da Infraero e a que acaba com o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural. O Congresso Nacional continuou nesta quarta-feira a análise de vetos presidenciais iniciada na terça. Senadores seguiram o entendimento de deputados ao rejeitar o veto de Jair Bolsonaro ao projeto que altera a Lei do Livro para prever a realização de concursos regionais a fim de revelar novos autores literários. Com isso, a matéria segue para promulgação e os concursos ficam assegurados por lei. Já o veto parcial ao projeto de Lei nº 7.663, de 2010, que cria o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, foi mantido pelos parlamentares. Entre os 125 dispositivos vetados por Jair Bolsonaro estão a isenção de imposto de renda para doações ao Fundo Nacional Antidrogas, a contratação de ex-viciados após tratamento de desintoxicação e regras sobre a venda de bens apreendidos com traficantes de drogas. Não podemos dar as mãos para o crime organizado, não podemos dar as mãos para o tráfico de drogas. Se o veto for derrubado, haverá a redução da pena para o traficante que não seja reincidente. Nós sabemos exatamente o que acontece com as nossas crianças, com as nossas famílias, por conta do tráfico de drogas. Então, a orientação é pela manutenção do veto, pela segurança pública e contra o tráfico de drogas. O veto vai impedir um ajuste de penas que, diante de situações de baixa periculosidade, nós poderemos gerar penas exageradas. Aliás, um dos problemas que nós temos hoje é exatamente a superlotação, o excesso de prisões que não recuperam aqueles que cumprem com uma prisão e prisões que são muitas vezes determinadas sem a necessidade de que o fossem. Outro veto mantido pelos parlamentares nessa quarta foi sobre a franquia de bagagens em voos nacionais e internacionais. A nova lei permite, além da cobrança, o controle de até 100% do capital de empresas aéreas com sede no Brasil por agentes estrangeiros. O Brasil é um país continental, com mais de 100 milhões de consumidores de passagens aéreas. Então, é natural que se o Brasil vai trazer mais empresas para competir, o preço da passagem vai baixar. Essas empresas só se interessarão pela ponte aérea Rio-São Paulo ou Rio-Brasília, São Paulo-Brasília. Elas não vão fazer rotas de interior. Eles querem o filé e não o osso. Isso aí é uma grande enganação. Antes da sessão do Congresso, os deputados aprovaram em sessão da Câmara duas medidas provisórias. A 882 deste ano, que acaba com o prazo para registro de imóveis no Cadastro Ambiental Rural. E a 866 do ano passado, que cria a empresa estatal Nave Brasil para prestar serviços de navegação aérea, hoje a cargo da Infraero. A criação dessa empresa estatal, ela é importante, porque ela assegura ao Estado, através de uma empresa pública e estatal, absorver os controladores de voo e os trabalhadores que há anos, concursados, trabalham na Infraero, fazendo exatamente a gestão da infraestrutura aeroportuária. Quando consultamos o Ministério da Economia deste governo, eles posicionaram contrários à criação da nave. Então, nós não entendemos aqui a razão de se criar uma nova estatal. Se diz muito sobre a questão de segurança nacional, foi feito até um pouco ali de alarmismo em relação a caso aconteça um 11 de setembro no Brasil e tudo. Mas nós acreditamos que o governo pode ter ali outras formas de resolver este problema. O texto aprovado autoriza a transferência de empregados da Infraero para outros órgãos da administração pública em caso de privatização, redução de quadro ou insuficiência financeira da nave Brasil. As duas medidas provisórias seguem agora para o Senado. 9 horas e 1 minuto, essa manhã é a Mariana Pichit, que está no Salão Verde com alguns líderes do partido. Mariana, bom dia. Foi que semana de trabalho na Câmara, né? Na Câmara e no Congresso, porque a gente teve sessão na Câmara, sessões no Congresso, muita análise de vetos, deliberações sobre temas importantes. Os deputados falaram aí, agora mais recentemente, sobre a questão da aviação aérea. Mas também falou-se muito de segurança pública com a análise de vetos nessa área e também sobre a questão ambiental com a análise do CAR, né? Isso, Vera. Bom dia, bom dia a todos. Realmente, muitos assuntos vão tentar dar uma organizada aqui para repercutir com dois vice-líderes partidários. A gente está aqui com o deputado João Daniel, que é vice-líder da oposição, ele que é do PT de Sergipe, e o deputado Júnior do Amaral, que ele é vice-líder do PSL, ele que é do PSL de Minas. Vamos começar falando sobre essas medidas provisórias que foram aprovadas ontem. Deputado Júnior do Amaral, que balanço que o senhor faz nessa votação da nave, do CAR? A Câmara, elas foram para o Senado, tem votação apertada no Senado, prazo apertado agora. O senhor acha que o texto que saiu da Câmara foi bom? Bom dia. Bom dia, acho que foi bom sim. É importantíssimo, né, o Instituto da Medida Provisória. A gente precisa desburocratizar o Estado, nós precisamos avançar e muita mudança é necessária. A criação da nave, ela se vê em uma espécie de substituição, né, importantíssimo. Tendo em vista, inclusive, que a Infraero dá hoje um prejuízo enorme. Então, vem uma nova configuração aí para a gestão e, inclusive, viabilizando, né, de melhor forma, para o restante de privatização dos aeroportos. E essa criação de empresa que o deputado Gustavo, Thiago Mitrou, falou no plenário, que o Ministério da Economia era contra, o senhor como partido do governo, como é que o senhor avalia? Ah, eu desconheço a informação que o Thiago diz que o Ministério da Economia é contra. Até porque o Ministério da Economia é governo. E, como eu disse, é uma substituição, não é a criação de uma nova estatal além das que já existem, né. Então, o nosso governo está com essa pauta de redução do tamanho do Estado, não faria nenhuma medida nesse sentido de criar e inchar ainda mais o nosso Estado. É pelo contrário. Na verdade, o Thiago veio querer sustentar um argumento do Novo e, muitas vezes, como tem feito o Novo, infelizmente, às vezes, conturbando o ambiente de aprovação, ao invés de juntar-se, né, a quem realmente está preocupado em mudar o país. Deputado João Daniel, como é que o senhor avalia essas medidas provisórias que foram aprovadas ontem aqui na Câmara? Bom dia. Olha, o governo não tem, na verdade, nenhum projeto para o Brasil. O único projeto que o Paulo Guedes apresenta na área econômica é o projeto de privatizar tudo. É assim que fala Paulo Guedes, é assim que fala o próprio Bolsonaro. Essas aprovações são aprovações que a oposição, em todos os projetos que dizem importância para o Brasil, a oposição tem contribuído, tem apoiado, mas, lamentavelmente, não muda em nada a política econômica e a situação atual do Brasil, que é uma situação muito ruim, muito péssima, porque o governo não apresentou até hoje nada para melhorar a vida do povo brasileiro, muito menos para melhorar o campo democrático nesse país. É um governo autoritário, um governo antipopular. Deputado dessa medida provisória do CAR, como é que o senhor avalia o fim do prazo para inscrição? Olha, nós apoiamos aí que seja prorrogado, mas nós temos uma compreensão que o CAR é fundamental e que o governo precisa criar as condições e cobrar para que todos façam dentro dos prazos. Já se foi várias prorrogações e nós precisamos cuidar a questão ambiental brasileira, cuidar com carinho. Aliás, pela primeira vez na história deste país e de um governo, nós temos um ministro que todos os ambientalistas, inclusive todos os ex-ministros questionam, porque é um governo que tem uma política ambiental contrária aos interesses da natureza, da vida e de tudo que se construiu nesse país em defesa do meio ambiente. Bom, nós vamos continuar falando de meio ambiente daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho sobre a sessão do Congresso de ontem. Anteontem o Congresso votou, derrubou alguns vetos do presidente Bolsonaro à lei de abuso de autoridade, ontem votou também, manteve o veto da questão das bagagens. O deputado Júlio Maral, como é que o senhor avalia o Congresso de ontem? Foram muitos assuntos discutidos lá também, né? Sim, sim. Também muitas horas de sessão. Até fazer uma correção, a apresentadora do programa no início disse que agora o consumidor continua a pagar pelas bagagens e, na verdade, essa narrativa não confere com a realidade. Por quê? Sendo o valor à parte ou não, o consumidor paga pela bagagem. A diferença é que isso, a gente não pode iludir o consumidor, não pode iludir a população brasileira. A diferença é que quando não está se cobrando à parte, vai embutido. Aí todos pagam por alguns que transportam bagagens. Mas mais do que isso, isso inviabiliza o interesse de outras empresas de atuarem no Brasil. E é só o livre mercado, é só a ampla concorrência que pode fazer com que os preços caiam e, principalmente, a qualidade do serviço melhora. Agora, deputado, o que se esperava com a cobrança da bagagem era a diminuição do preço da passagem sem a bagagem embutida. Isso, o que os consumidores veem, não aconteceu. Não, na verdade, é o seguinte, é o não acréscimo. Porque hoje a situação é que há cobrança à parte. Então, o não acréscimo, ele é o que a gente espera. Mas, em relação à vinda de novas empresas, aí sim, essa ampla concorrência, ela pode, de fato, abaixar o valor das passagens. E isso tende a acontecer agora não só por conta dessa questão das bagagens, mas também pela liberação de capital estrangeiro agora sendo investido no setor de aeronave, no setor de aviação, melhor dizendo, no nosso país. Deputado, Daniel, como é que você avalia a ostensão do Congresso de ontem, essa manutenção das franquias de bagagem? Olha, na verdade, o governo e a base aliada do governo Bolsonaro autoriza as empresas internacionais a adquirirem 100% do capital das empresas nacionais. Isso já foi votado lá atrás. Lamentavelmente, é uma quebra de empresas nacionais. Inclusive, não aceitaram, na época, que pelo menos os empregos fossem garantidos uma parte nacional contra o projeto da oposição. E agora, para os interesses das empresas internacionais, como foi feito lá atrás no petróleo, agora fazem para as empresas aéreas. Além delas virem e terem e poderem ter 100% do capital internacional, ainda vão cobrar as bagagens. As bagagens é uma cobrança em cima do povo brasileiro. É o governo legislando, derrubando o voto do Congresso Nacional. Lamentavelmente, perdemos por 10 votos ontem, onde a população brasileira terá que pagar. Um trabalhador, quando viaja do Nordeste para São Paulo, quando vai visitar sua família ou quando vai fazer um tratamento de saúde, até a sua bagagem ele tem que pagar. É assim que o governo enxerga o povo. Sempre a serviço dos bancos, dos ricos, das empresas, contra o povo trabalhador. Nunca vi um governo e uma base aliada tão desprovida de interesses do povo brasileiro. Só legisla ao interesse das empresas e, nesse caso, das empresas aéreas. É lamentável. Bom, então vamos agora falar um pouquinho sobre meio ambiente. Ontem a Câmara recebeu a visita do cacique Raoni, a presença do líder ambientalista aumentou um pouco o tom dos debates aqui na Câmara sobre a preservação da Amazônia. O presidente Rodrigo Maia, com quem Raoni também se reuniu ontem à tarde, garantiu que não vai pautar nenhuma proposta que trate de mineração ou ação de madeireiras na Amazônia. Vamos conferir. Considerado um símbolo vivo dos movimentos pela preservação da Amazônia, o cacique Raoni reagiu aos comentários feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao discursar na ONU esta semana. O presidente disse que Raoni é peça de manobra usada por estrangeiros para defender seus interesses na Amazônia. Diante de parlamentares ligados à causa ecológica, o cacique rebateu. O Bolsonaro falou que eu não sou uma liderança. E ele que não é uma liderança tem que sair. Eu volto a repetir que minha fala é para o bem viver. Minha fala é tranquila. E não ofendo ninguém. Que todo mundo viva com saúde, com tranquilidade. E essa é a fala dele pela luta dele e pela vida dele também. Deputados de oposição defenderam a candidatura de Raoni ao Prêmio Nobel da Paz de 2020. Nós queremos aqui reforçar a indicação do cacique Raoni para o Prêmio Nobel da Paz, por sua guerra, por seu trabalho sério, por ter feito esse trabalho dedicado à vida dele toda em defesa da vida dos povos indígenas. Mas também houve reação por parte de representantes do governo. Estamos com outras lideranças indígenas, que incluem, inclusive, a tenente da Reserva do Exército Brasileiro, Silvia Waiampi, que é a nossa secretária de Saúde indígena do Ministério da Saúde. E outras lideranças que vão se apresentar daqui a pouco para reforçar aquilo que o nosso presidente falou, que os povos indígenas não existe um líder somente. São vários líderes com posições diferentes. E os que estão aqui conosco são aqueles representantes dos índios que querem caminhar para um país melhor, para apoiar o nosso governo, apoiar o presidente na sua campanha e querem produzir nas suas terras. Querem ser apoiados, querem se inserir e, como todo brasileiro, quer ser feliz. Nós queremos desenvolvimento. Nós queremos a liberdade de poder falar e de nos desenvolver. E foi isso que esse governo fez. Nos está dando oportunidades. Eu sou a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas no Brasil. Fui uma das quatro mulheres convocadas pelo presidente da República para integrar a sua equipe de transição. Nenhum outro governo fez isso. Na visita à Câmara, feita a convite do Fórum em Defesa da Amazônia, Raoni também foi recebido pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia. Disse ainda ao cacique Raoni que a intenção é construir projetos que sinalizem aos brasileiros e ao mundo a preocupação da Câmara com a preservação do meio ambiente. Deputado João Daniel, como é que você avalia essa discussão, essa questão da pauta ambiental na Câmara agora? Olha, primeiro, parabenizar o presidente da Câmara por esse compromisso junto com os povos indígenas dito por ele publicamente. Isso é muito importante. Segundo, cacique Raoni é reconhecido no mundo uma grande liderança de respeito internacional. Terceiro, o nosso repúdio. O governo federal, o governo Bolsonaro, não pode fazer isso que ele fez na ONU. é desrespeitar os povos indígenas, as lideranças indígenas. O presidente Bolsonaro não pode mentir e achar que todo mundo acredita nele. O governo precisa respeitar a história desse país, precisa respeitar os povos indígenas, precisa apoiar e não fazer essa utilização de tentar dividir os povos indígenas ou criar informações erradas. A Raoni representa todos os povos indígenas que lutam pela demarcação, na defesa do meio ambiente, na defesa da vida e do Brasil. A pauta ambiental nesta casa, nesse momento, é uma pauta muito importante. Ela está ameaçada pela força e a ganância dos ricos, das mineradoras, do grande agronegócio, do qual o governo Bolsonaro é aliado e, portanto, tem feito coisas muito ruins sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Basta ver o que é hoje a questão da Amazônia debatida e discutida no mundo, que é uma questão internacional, sim, do povo brasileiro, da soberania nacional, que precisa ser cuidada, preservada e amada pelo povo brasileiro. E o governo é o principal responsável, que não tem demonstrado nada de compromisso a não ser incentivar a destruição ambiental. Deputado Júnior do Amaral, como é que você avalia essa postura, essa posição de discussões sobre meio ambiente a partir de agora aqui na Câmara? Para mim, agora, que está sendo tratado o meio ambiente com seriedade e não com fantasias, né? Em relação ao cacique Raoni, quem é ele para dizer que o presidente Bolsonaro não é líder e tem que se retirar? Será que ele entende um pouquinho de democracia? Não entende nada. Para mim, um grande charlatão fica queimando o nosso filme lá fora, com esse tipo de posicionamento, como eu disse, não sabe nem o que é democracia. E quantos votos teve o cacique Raoni? É liderança de quem, afinal? Alto intitulado? Então, está servindo como ferramenta, mundo afora, pelos globalistas, e aqui pela esquerda, vergonhosamente. Então, para mim, é indiferente, lamento ser tratado por algumas autoridades como uma liderança, assim, dessa forma sendo reconhecida. Bom, vamos mudar de assunto mais uma vez. Fala o último assunto aqui dessa entrevista, é sobre o pacote anticrime. Ontem houve avanço no grupo de trabalho, e o grupo de trabalho que analisa esse pacote anticrime, mandado pela Câmara, para a Câmara, pelo governo, ministro Sérgio Moro, e também propostas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esse grupo que analisa o pacote, rejeitou ontem a ampliação do conceito de excludente de licitude previsto no Código Penal. Mas o colegiado aprovou parcialmente proposta que amplia as hipóteses em que o agente de segurança pública pode atuar em legítima defesa. Depois de passar pelo grupo de trabalho, essa proposta vai ser analisada pelo plenário aqui da Câmara. Deputado João Daniel, essa análise, essa questão do excludente de licitude ganhou força essa semana por conta da morte da menina no Rio, como é que isso avalia, como é que está sendo o projeto, como é que vai ser discutido no plenário? Olha, esta pauta da questão da violência é uma questão muito importante, que o Congresso Nacional precisa discutir com seriedade, com compromisso. O Brasil é um país que tem uma violência histórica e, nesse momento, quando nós temos governadores, igual o governador do Rio de Janeiro, presidente, igual o Bolsonaro, que incentivam a violência, que incentivam a população brasileira a andar armada, que incentivam a venda de armas. Nada mais importante do que nós debatermos e defender a nossa Constituição. O Brasil precisa de paz. A menina Agatha é vítima de uma política de segurança desastrosa, violenta, causada pelo incentivo de governos irresponsáveis, que é o caso do governo do Rio, que é o caso da política de Bolsonaro. Acho que o grupo que está debatendo essa questão do pacote anticrime está fazendo um bom debate. E a gente espera que façam as mudanças necessárias, já que o ministro Sérgio Moro caiu sua máscara. Ele foi um ministro que, durante o período de juiz, desrespeitou a Constituição, rasgou a Constituição brasileira e se mostrou como um juiz parcial. Portanto, sua autoridade sobre a questão do tema não é, hoje, a autoridade que ele passava a imagem lá atrás. Ele é um ministro, hoje, que precisa dar explicações, inclusive deveria se afastar para dar direito à Polícia Federal fazer uma apuração sobre o que ele cometeu de erros gravíssimos lá em Curitiba. Portanto, nós queremos debater todos os pacotes que vierem para a Câmara, mas não vamos engolir como pacote pronto e feito. Terá debate e queremos que a sociedade possa ouvir e a gente possa aprovar com o menos mal possível para debater e construir uma sociedade sem violência e sem governos autoritários. Deputado Júlio Domaral, sua avaliação sobre o pacote anticrime, como é que deve ser a análise dele quando chegar ao plenário? Eu acho que está demorando muito, né? A gente deveria ter dado prioridade ao pacote. A sociedade clama por uma nova realidade de segurança pública, uma nova realidade de justiça. Ninguém aguenta mais impunidade. Para mim é natural os partidos de esquerda, sobretudo o PT, estarem se posicionando contra. Sabem que muitos deles serão prejudicados. Isso em relação aos crimes do colarinho branco, em relação aos demais crimes. Também serão prejudicados porque estão defendendo parte do seu eleitorado, que são os integrantes de facção criminosa, na minha opinião. Então, é mais do que urgente a gente aprovar. A sociedade clama por isso. É lamentável não ver o reconhecimento da maioria da casa, ou melhor, da maioria do grupo de trabalho, em relação a uma nova visão do excludente de licitude. E aqui a gente tem que citar o caso Ana Hickman, que por muito pouco não seria condenado por homicídio e talvez até qualificado, simplesmente por causa da falta desse entendimento em relação a essa figura do que é excesso ou não no exercício da legítima defesa. Então, só para explicar, o excludente de licitude, vamos explicar um pouquinho melhor nesse caso como é que seria. Bom, na verdade, a figura hoje prevê que a legítima defesa deve ser moderada para a fim de cessar a injusta agressão. Acontece que no momento daquela violência, há uma carga emocional muito grande. Então, é difícil para a vítima que está sendo agredida, primeiro, avaliar se um, dois, três tiros serão o suficiente para cessar, de fato, aquela injusta agressão. Então, a gente acaba ficando, e isso acontece muito com os profissionais de segurança pública, nas mãos dos juízes para essa interpretação. E só quem já esteve na linha de combate, na linha de frente, dando tiro de um lado, tomando do outro, sabe o que envolve o fator emocional nesse momento. É a preservação da vida, tem que falar mais alto, sim, mas principalmente a vida de quem foi agredido injustamente. Ok, deputado Júlio Amaral, deputado João Daniel, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana, e aos deputados. E a gente vai direto para o salão, para as comissões, para o corredor das comissões, onde está agora a Carol Nogueira, porque tem uma reunião na Comissão de Desenvolvimento Econômico que tem a ver com o E-Social, um assunto que interessa aí bastante a economia brasileira. Exatamente, Vera, um sistema que foi implementado, né, e que atinge aí as empresas, atinge também as pessoas que têm empregados domésticos, que tiveram que se acostumar a esse novo sistema e que agora parece que deve sofrer mudanças. Quem vai falar sobre isso com a gente é o deputado Alexis Fontaine, que pediu essa audiência pública lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que está acompanhando esse tema. Deputado, o que pode mudar no E-Social? O E-Social tem um objetivo muito importante de centralizar todas as informações do RH de uma empresa e até da questão das empregadas domésticas. Mas o que de fato aconteceu nos últimos tempos é que ele acabou virando uma obrigação secundária, uma duplicidade de informações. Então, todos os órgãos do governo, Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, todos esses precisavam de informações da folha de pagamento das empresas e, portanto, em vez da empresa ficar mandando informações para cada um desses órgãos, a ideia era, vamos centralizar e os órgãos vão lá e pegam as informações que precisam. Não foi implantado dessa forma, o sistema é extremamente complexo, o layout incompreensível, difícil de corrigir, o sistema toda hora cai do ar, quer dizer, não consegue mandar as informações, prazos curtos, o que acabou virando um inferno para quem empreende para poder cumprir as suas obrigações. Obrigações, obrigações que ninguém nega, mas devia ser muito mais racionalizado. Com o começo do ano, nós fizemos uma primeira audiência pública, expomos esse problema, porque muitas vezes os órgãos do governo não se conversam e aí eles não percebem, não têm o sentimento, o feeling do que está acontecendo na realidade dos empresários. Prometeram uma série de modificações, mas aí começou um bate-cabeça, a gente percebeu, solicitamos novas conversas. Então, essa nova audiência pública é para o governo, que até depois da MP881, que prometeu um novo E-Social, dá clareza e previsibilidade e planejamento para as empresas. O sentimento das empresas é o que vai acontecer, como é que vai acontecer, quando que vai acontecer. Não podemos mais viver nesse ambiente. Hoje a gente não tem uma resposta concreta para essas perguntas ainda. O que mudaria e quando mudaria? É isso que vocês vão tentar obter nessa audiência pública? Nós temos sinalizações. Sinalizações, eles vão racionalizar o E-Social sem perder a qualidade dos dados, mas pedir aquilo que é de fato necessário e não ficar pedindo um monte de informações para o empresário, para o empregador, que são inúteis e que geram custo e geram trabalho. Então, a gente sabe que vai ter algumas racionalizações, a gente sabe que vai ter um layout muito mais amigável com o usuário, não um layout dificílimo que trava, um layout também que pode simplificar as entregas necessárias e que seja confiável, que não fique caindo. Quer dizer, não é possível que chegue na data que você tenha que entregar as informações, o CEP não dá conta do recado, não consegue processar os dados, o sistema cai, a obrigação do empresário continua, virando um custo para ele e uma insegurança. Não podemos ter todo mês uma dor de barriga no RH das empresas. A gente pode acompanhar, todo mundo pode acompanhar pelo YouTube, pelo E-Democracia também, participar com perguntas. Deputado, obrigada então pela sua participação. Boa audiência pública para o senhor hoje. Muito obrigado e vamos trabalhar para poder ter um Brasil muito mais simples, para todo mundo poder empreender, poder viver e para incluir o cidadão na sua plena cidadania. Obrigada, deputado. A gente vai falar de simplicidade ainda agora, só que o tema é outro. A gente está aqui com a deputada Erika Cocay, que participa daqui a pouquinho de uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências. Hoje é o dia dos surdos, é uma semana, a gente está aí no momento de lembrar dessas pessoas com deficiência. E o debate lá é sobre a comunicação simples, um conceito que eu aprendi hoje. Deputado, o que é exatamente essa comunicação simples? Veja, é uma forma de tornar acessível a comunicação. Quando a gente fala em acessibilidade, nós falamos em acessibilidade em vários aspectos. Acessibilidade arquitetônica, porque nós precisamos de rampas para as pessoas cadeirantes, sinalização para as pessoas que não enxergam pelos olhos, enxergam de outra forma. E nós, quando falamos de acessibilidade, também falamos de acessibilidade atitudinal, que as pessoas não tenham as barreiras de atitudes que se expressam e são frutos da discriminação e do preconceito. E nós também estamos falando de acessibilidade e comunicação. Acessibilidade e comunicação, uma comunicação simples, que já é empregada em vários países. Ela significa você ter uma forma de se comunicar, de passar a informação, que ela possa ser entendida pelo conjunto da sociedade. Ela atende de forma muito intensa as pessoas com deficiência intelectual, mas ela também atende as pessoas que têm deficiência auditiva. Ela também vai atender as pessoas que têm dificuldade de ler. Portanto, ela atende um universo de pessoas. Ela significa uma comunicação direta. Que você tenha frases com poucas palavras, no máximo 13, 15 palavras, que você tenha só uma ideia em cada frase, portanto, só um verbo em cada frase, que não se utilizem as palavras técnicas de difícil compreensão. E se for imprescindível que essas palavras tenham que ser utilizadas, você tem que ter uma outra frase para explicar o que elas significam. Vários países já implementam isso. E nós queremos que isso seja uma realidade também no Brasil. Quando se fala de acessibilidade, nós estamos falando de acessibilidade de comunicação. Uma comunicação direta. Uma comunicação simples não é uma comunicação simplória. Não é uma comunicação empobrecida. É uma comunicação que ela passe a ideia de forma absolutamente concreta para que as pessoas possam ter acesso àquela informação. Nós queremos uma sociedade... Inclusive, nós estamos, nesta semana, esta semana, hoje é o dia do surdo, né? E aí a gente entende que todo mundo fala, todo mundo escuta, escuta de forma diferente, fala de forma diferente. E todas as vozes precisam, inclusive, serem escutadas e terem repercussão neste parlamento. Mas no dia 21, nós também temos o dia de luta das pessoas com deficiência. Não é o dia de luta, ou não é o dia dos direitos somente. É o dia de luta, que estabelece e marca o protagonismo das pessoas com deficiência. Que tem como lema, nada de nós, sem nós. Foi numa reunião com as pessoas com síndrome de Down, que apareceu a necessidade de que a gente tenha esta comunicação simples, implementada e generalizada aqui no Brasil. E é por isso que nós estamos fazendo este seminário. Mas não é só. Nós tivemos uma sessão solene, nós já tivemos uma audiência pública sobre o Viver Sem Limites, que é um programa que incorpora uma série de políticas públicas, que foi um marco fundamental para a inclusão das pessoas com deficiência pública, que está de deficiência e que está absolutamente esqueletizado neste momento. Nós tivemos um ato aqui, e um ato belíssimo, com muita participação das pessoas com deficiência, e nós queremos hoje fazer esta audiência e tirar muitos encaminhamentos. Nós não queremos apenas discutir a necessidade de termos uma comunicação simples. Nós queremos efetivamente caminhar na perspectiva de que ela seja uma realidade neste país. Deputada Erika Cocay, obrigada pela sua participação. É um assunto super importante, tem tudo a ver com a gente, com o nosso trabalho aqui de comunicação pública também. Obrigada, deputada. A gente volta então ao estúdio com a Vera. Obrigada também, Carol. E a deputada Erika. Olha, você viu agora há pouco a entrevista da Marina Pretiti com os líderes ao vivo ali no Salão Verde, falando sobre, inclusive, as últimas decisões do grupo de trabalho que discute o pacote anticrime aqui na Câmara. Vamos ver então a reportagem mostrando como é que foi essa rejeição à proposta do governo de mudança no Código Penal para o chamado excludente de ilicitude. O grupo de trabalho que analisa o pacote de medidas de combate à corrupção e ao crime organizado se reuniu para votar o ponto mais polêmico. Há alterações no artigo 23 do Código Penal, que trata dos excludentes de ilicitude. A lei permite que alguém cometa um crime e não seja punido por ele quando, por exemplo, uma pessoa mata outra em estado de necessidade, em legítima defesa ou quando um criminoso é morto por um policial durante um confronto. Uma alteração sugerida pelo governo acrescenta parágrafo a este artigo dizendo que o juiz poderia deixar de aplicar a pena nos casos em que a pessoa tenha matado por medo, surpresa ou violenta emoção. A proposta dividiu opiniões no grupo de trabalho. Utilizo esse exemplo do caso do cunhado da apresentadora na RICMA. Daquele marginal que entrou na sua residência, já havia disparado um tiro, tinha a intenção de matar todos na casa, incluindo a apresentadora. O cunhado entrou em luta corporal, retirou a arma do marginal, mas naquela violenta emoção, medo também de morrer e de matar outras pessoas, ele acabou descarregando a arma daquele marginal. E o que aconteceu? Ele respondeu pelo crime de homicídio doloso, pelo excesso. O juiz não tinha elementos jurídicos para absolvê-lo. Absolveu no bom senso. Quando se fala de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, que é a novidade que está sendo introduzida à proposta do Poder Executivo, nós temos termos imprecisos. Nós temos tipos abertos. Aprovar o texto proposto pelo Poder Executivo, falando de medo, surpresa e emoção, é instituir norma penal em branco, que vai ficar ao arbítrio do juiz. Por nove votos a quatro, a sugestão de mudança do governo foi rejeitada. O grupo de trabalho também analisou na reunião outra alteração ao Código Penal, o artigo 25, que trata da legítima defesa. A sugestão do ministro Sérgio Moro era acrescentar dois parágrafos a este artigo e dar mais segurança jurídica para os policiais em conflitos armados. Eu já vi vários policiais, em ocorrência de troca de tiro, que ele acabou acertando, matando o marginal. Mas na hora que tinha acabado a munição do marginal, ou na hora que ele estava carregando a sua arma, e o policial respondeu por homicídio doloso. Porque naquele exato momento a arma não estava apontada para o policial, e eles não estavam atirando contra o policial, e o juiz entendeu que não havia ali uma legítima defesa por parte dos policiais. É importante para nós a gente dar essa segurança jurídica. Na votação, a maioria rejeitou parte da mudança por entender que o Código Penal já traz garantias aos policiais em conflito. Esse artigo do Código Penal do excludente de instituto para policiais, ele foi, de certa forma, inferiorizado pela política de direitos humanos, pela política de passar a mão do bandido, sendo que é um artigo que já existe, é um inciso que está no Código. O que nós precisamos é valorizar esse artigo que está lá, e utilizá-lo sempre que necessário, em defesa do policial que está cumprindo o seu dever. Mas uma inovação foi aprovada. A que garante direito de legítima defesa aos policiais que estejam em conflito, protegendo reféns que estejam na eminência de serem agredidos. O grupo de trabalho volta a se reunir na próxima terça-feira para dar continuidade às votações do pacote anticrime. O texto final aprovado vai seguir direto para análise do plenário da Câmara e pode sofrer modificações. A Comissão de Seguridade Social e Família tem audiência pública esta manhã, que a Carol Nogueira também está acompanhando. Carol, é sobre o abastecimento de vacinas? Vera, é sobre o abastecimento e também sobre o alcance, ou seja, sobre o interesse das pessoas, das famílias, de procurar os serviços de vacina. Recentemente, o número de famílias que tem levado as crianças para vacinar tem caído no Brasil. E esse grupo de trabalho, ligado à Comissão de Seguridade Social e Família, está investigando as causas disso, querendo saber os motivos, tentando reverter essa situação. Quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é o deputado Pedro Westfalen. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente. Isso já se reflete em estatísticas e a que o grupo de trabalho atribui isso, pelo que vocês já estudaram até agora. Muito bom dia a todos. É um problema que preocupa bastante. Preocupa bastante e ele tomou uma relevância maior quando nós tivemos agora recentemente um número crescente de sarampo no Brasil. Isso chamou a atenção de todos. Tivemos até mortes em São Paulo. O Brasil, em 2016, era um país livre de sarampo. Mas não foi só pela Venezuela que entrou o sarampo também. Que entrou, entrou bastante. Também vieram da Europa por São Paulo. E, aliás, a primeira morte ocorreu em São Paulo. Então, todo o Brasil está vulnerável e existem vários fatores para isso. Além das causas que nos levam a não ter, a não ser o BCG, que atinge os níveis ideais para dar tranquilidade aos nossos cidadãos, nenhuma outra vacina atinge o nível mínimo para dar uma tranquilidade de erradicação ou de evitar patologias e evitar custos com a consequência das patologias adquiridas pela nova citação. E aí vai, por incrível que pareça, até pela excelência do Plano Nacional de Imunização, de Vacinação. O nosso Plano Nacional de Vacinação é exemplar no mundo inteiro. E isso fez com que as pessoas relaxassem um pouco, achassem que estavam livres das doenças. Não estão. Fake news de grupos antivacinais no mundo inteiro acontecem também. E outros fatores nós estamos levantando. Hoje vamos falar com a indústria, com a produção de vacinas, também com a aquisição, com as projeções, com o orçamento para o ano que vem, com logística e transportes, que também são, no Brasil, um país de dimensões continuais problemáticos. Queremos, com esse grupo de trabalho, criar trabalhos estaduais e municipais com leis que facilitem e até tornem quase obrigatória a apresentação de vacina, por exemplo, na escola, no alistamento militar, no primeiro emprego. Em momentos que a pessoa precise se apresentar para algum serviço, essa vacina, essa carteira seja exigida para ver como é que está, como é que se encontra. Vou dar um exemplo para o meu estado do Rio Grande do Sul, onde existe mais gripe A pelo próprio clima, pela variação climática que é intensa. Lá começa antes a vacinação do que nos outros estados para gripe A. mas só deslancha lá a vacinação quando morre um ou dois. As pessoas correm para se vacinar. E assim mesmo, existem, por incrível que pareça, algumas divulgações de fake news que a vacina causa problemas. Não, a vacina, em alguns casos, não pode ser aplicada. Mas aí tem que haver indicação médica para não aplicar. Por exemplo, a febre amarela em 12, depois de uma idade, não se aplica. Aí ela é nociva, mas são casos pontuais. A massificação desse fake news tem sido muito prejudicial. Nós temos mais essa reunião e uma outra reunião com as nossas entidades públicas de produção de vacina, Butantan, Fiocruz e outros institutos nacionais, para ver o que se pode fazer. Porque hoje, inclusive, em algumas vacinas de baixo custo, não há interesse em que haja produção. E aí o Estado tem que assumir esse lugar. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Você que se interessa, se preocupa com esse assunto, pode acompanhar esse tema, porque essa audiência pública é interativa no portal da Câmara, não é democracia. Você pode enviar suas perguntas para os especialistas que vão estar lá. Deputado, muito obrigada, então, pela sua participação. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. E olha, começou agora, nesse momento, a sessão de homenagem no plenário da Câmara. Você que nos acompanha pela internet, continue assistindo ao vivo a esta edição do Câmara Hoje pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. Você que nos vê pela TV Câmara, fica a partir de agora, então, com a transmissão da sessão solene em homenagem ao Dia Nacional dos Surdos. Retomando, então, daqui, olha, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que torna imprescritível o crime de estupro. Isso quer dizer que a comissão considerou legal a proposta que considera aceitável denúncias de estupro feitas em qualquer tempo, mesmo anos após o crime. O relator na CCJ, o deputado Léo Moraes, comentou que, muitas vezes, as denúncias não são feitas por medo. Agora, o projeto segue para análise de mérito numa comissão especial. Muitas vezes, e haja visto que nós temos 60 mil casos de estupros constatados, com pessoas punidas no Brasil, mas imagina quantos milhares são velados. Nós temos casos que vale mencionar, como, por exemplo, uma criança que foi estuprada, assediada pelo tio. E, naquele momento, a mãe e irmão, irmã do agressor, não tinha condições de detectar que aquilo era um crime. Os anos se passaram, a pessoa retirou essas amarras, conseguiu entender a consequência em sua vida, e, principalmente, ter um acompanhamento para, depois de 30 anos, conseguir proceder à denúncia. Por conta desse caso prático, fático, que já foi constatado, que esse projeto também foi debatido e aprovado na CCJ. Na Comissão de Aviação e Transportes, o debate foi sobre a fixação de um teto para a taxa de comissão cobrada dos motoristas por aplicativos como o Uber 99 e a Cabify. O texto, que pode ir para a votação já na próxima semana, tem o apoio dos que dirigem para a plataforma e divergências entre o relator e o autor do projeto. Um projeto em discussão na Câmara limita a taxa cobrada dos motoristas pelos aplicativos de transporte individual, como o Uber e Cabify, a 10% do valor da corrida realizada. Para a representante do CAD, que apresentou um estudo do órgão na reunião, limitar a comissão dos aplicativos pode reduzir a demanda pelos serviços. Resumindo, a gente poderia ter aumento do preço das corridas, redução do número de corridas, além de potencial exclusão de alguns motoristas do mercado. Representantes dos motoristas contestaram. Nunca tivemos acesso aos dados financeiros da Uber Brasil. Nunca tivemos acesso às plataformas de ganho ou não de ganho desse modelo, que apenas é, digamos, um aplicativo. Mas nós temos acompanhado a realidade dos milhões de brasileiros que estão nesse aplicativo. Essas pessoas hoje estão numa roda viva. Quando a gente pede uma resposta, a resposta que é dita não é mais em cima do valor da corrida em si, uns 25%. É o quilômetro rodado, ou mais a taxa de tempo. Que onde chega, às vezes, a 40%, até 50% cobrado em cima da corrida. E essa é a grande dificuldade da gente trabalhar. A representante da Uber no Brasil disse que em nenhum país do mundo, a comissão dos aplicativos é limitada. E explicou que há variação de percentuais da taxa cobrada em função das condições da corrida e para favorecer os motoristas. Se houve um imprevisto no meio do caminho, e de repente ele pegou chuva que não estava prevista pelo GPS inicialmente, um desvio, mais sinais vermelhos, mais tráfego, algo desse tipo. E a viagem acabou durando mais tempo, ou teve que ser desviada para uma rota mais longa, o que a gente faz? A gente diminui a taxa de serviço da Uber, ou seja, a comissão, como vocês falam, e ela pode chegar até 1%, dependendo da proporção em que isso aconteceu, para que o motorista receba um percentual maior. Se a viagem que a gente tinha calculado inicialmente acabou sendo mais curta, ou durou menos tempo, a Uber faz uma compensação da taxa de serviço para acima, e isso pode chegar até 40% para compensar a nossa remuneração. Relator e autor do texto tem posições diferentes sobre o projeto. O algoritmo usado pela Uber, pelo que a gente tem percebido, ou pelas empresas de aplicativo, ele é um algoritmo que se assemelha muito ao dos jogos de azar, porque fala de 20, de 40, mas nós temos comprovação de que as taxas chegam a 70%. E quando você faz o cálculo baseado em um ano de serviço, o que se perfaz para um motorista de Uber é uma rentabilidade inferior a um salário mínimo. Discordo porque existem motoristas de aplicativo que conseguem tirar 2, 3 mil reais. Então, acredito que não são miseráveis, não é realidade no nosso país. Fico muito feliz de saber que as plataformas de transporte têm sido uma opção para tirar milhares e milhares e milhares de pessoas do desemprego. O ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou na Comissão Mista de Orçamento as propostas de lei orçamentária para o ano que vem e do plano plurianual de orçamento para os próximos quatro anos. Na apresentação que fez na Comissão de Orçamento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, resumiu o quadro de dificuldades das contas públicas. Mostrando claramente que as previsões para frente, elas são dramáticas se não houver, e é para todo mundo, é para estados, municípios e governo federal, que ela é dramática se a classe política não recuperar o controle sobre esses orçamentos. O projeto de lei orçamentária para 2020 enviado pelo governo prevê um déficit de R$ 124 bilhões. A maior parte das despesas serão com previdência, R$ 682 bilhões. Em segundo lugar, despesas com pessoal, R$ 336 bilhões. A maior parte do orçamento é de despesas obrigatórias, R$ 1 trilhão e R$ 300 bilhões. O governo só tem poder de decidir sobre R$ 95 bilhões dos recursos totais do orçamento. O ministro destacou a evolução de despesas obrigatórias, que eram de 75% em 2014 e devem atingir 94% de todo o orçamento do governo. Isso vem comprimindo o valor das despesas discricionárias, aquelas que o governo pode usar para investimentos. Eram quase 25% em 2014 e serão apenas 6% no ano que vem. No plano plurianual de 2020 a 2024, o governo simplificou os 54 programas anteriores em 13 diretrizes, incorporou critérios de avaliação de desempenho e fez projeções de investimentos realistas. Para a equipe econômica, todos os números apontam para a necessidade de parcerias com o setor privado. O PPA tem uma mensagem direta. Não é com o financiamento do setor público, por exemplo, que conseguiremos reerguer a infraestrutura brasileira. Nós temos um valor de R$ 16,7 bilhões. É um valor expressivo, mas muito abaixo do que precisamos. A mensagem para o PPA, de forma realista, há um realismo fiscal direto aqui e transparente, é que temos que buscar outros financiamentos para a infraestrutura. Paulo Guedes insistiu para a necessidade de reformas que desindexem a economia. Em outras palavras, a extinção de fundos e dos recursos carimbados. A síntese é muito simples. Como o dinheiro carimbado, o piso está carimbado e sobe sem parar, é como se nós conversássemos aqui, a cada cinco minutos o piso sobe um metro. Mais cinco minutos, o piso sobe um metro. Daqui a pouco está todo mundo esmagado aqui no teto. Alguns sugerem, vamos furar o teto. E eu só diria o seguinte, furar o teto é o que nós fizemos nos últimos 40 anos. Nós furamos o teto. Nós fomos para a hiperinflação, porque nós furamos o teto. Nós fomos para a moratória externa, porque furamos o teto. Nós fomos para a recessão, porque furamos o teto. Nós fomos para os maiores juros do mundo, e os mais elevados impostos do mundo, porque nós furamos o teto. Então, não está no teto a coisa. Está em quebrar o piso, está em recuperar o controle sobre as despesas. O presidente Rodrigo Maia fez questão de prestigiar a apresentação do ministro para demonstrar apoio. A indexação de 80% do orçamento nos faz economizar de um lado, e todo ano isso crescer sem o nosso controle, 30, 40 bilhões, fora a Previdência, que antes de promulgada cresce mais 40, 50 bilhões. E fizemos um orçamento onde atendemos a cúpula do serviço público, onde atendemos poucas empresas que conseguiram aqui quase 400 bilhões de incentivos fiscais, e nós que representamos a população não conseguimos atender a sociedade brasileira. São essas reformas que eu tenho certeza que juntos defendemos que o Parlamento possa transformar o Brasil, reduzir pobreza, reduzir desigualdade e garantir crescimento econômico e geração de emprego. Ministro, mais uma vez, obrigado pela presença e conte com esse presidente da Câmara que tem muitas convergências com as suas ideias. Na audiência, o relator do orçamento pediu detalhes sobre as reformas que o governo pretende implementar, e depois fez uma cobrança. É o prazo para que se enviem essas medidas o mais breve possível, porque algumas delas nós vamos trabalhar para serem votadas ainda esse ano e vão ter impacto no orçamento do ano que vem. Medidas que reduzem as despesas obrigatórias, abrem margem para despesas inscricionárias, e isso vai garantir que nós possamos, na comissão de orçamento, no meu trabalho como relator, redistribuir esse recurso. Para a oposição, a desindexação do orçamento visa tirar recursos das áreas sociais. Hoje, no Brasil, você tem investimentos mínimos que têm que ser feitos na saúde e na educação. Se você tira essa possibilidade de que no orçamento isso fique definido, o que eles vão fazer? Vão tirar da saúde e da educação e vão drenar para pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira. Quem ganha prioritariamente com isso? Os bancos. A Câmara começou ontem um seminário para debater as fake news e lançou uma ferramenta para que os cidadãos chequem a veracidade de notícias sobre a casa e sobre os deputados. O seminário Fake News, Redes Sociais e Democracia, discutiu os efeitos da rápida difusão de notícias falsas na internet e nos aplicativos de mensagens. O secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais da Câmara lançou durante o evento uma iniciativa concreta para combater esse problema. A plataforma comprove enviando uma mensagem de WhatsApp para o número 61-996-60-2003, o cidadão pode checar se é verdadeira ou falsa uma notícia que recebeu, envolvendo a Câmara ou a atuação parlamentar de um deputado. Através de um WhatsApp, qualquer cidadão brasileiro pode questionar se aquela notícia que ele recebeu é verdadeira ou não. Uma equipe preparada da Câmara dos Deputados vai levantar as informações, checar as informações e devolver a informação exata para o cidadão que nos provocou, informar eventualmente ao parlamentar que tenha sido envolvido na notícia falsa e, sobretudo, difundir junto aos meios de comunicação para que essa notícia falsa veiculada seja corrigida. Essa ferramenta, deputado Orlando Silva, é o primeiro passo que a Casa dá e eu quero parabenizar a Vossa Excelência e terá todo o nosso apoio para que a sociedade brasileira possa entender que a internet, ela traz aproximação das pessoas, mas, acima de tudo, ela tem que ter o compromisso com a verdade. Eu acho muito importante uma ferramenta como essa, como comprove, onde vai ver realmente a veredicidade do fato e para você não estar encaminhando o fake news. Segundo os especialistas que participaram do debate, as fake news estimulam a intolerância, põem em suspeita os resultados eleitorais e geram desconfiança nas instituições. Os presidentes da Câmara e do Supremo Tribunal Federal reforçaram esse diagnóstico. As fake news ou as notícias que são fraudulentas para fazer uma tradução, algo que é feito de propósito, elas querem exatamente disseminar o medo do outro, o medo do diferente, o medo da alteridade, o medo da nossa própria humanidade. E ao disseminar o medo se planta a semente do ódio. Para que a nossa democracia continue avançando, continue forte, a gente precisa de fato de respeito às instituições, criticando, elogiando, respeitando as decisões, mas de forma crítica muitas vezes, sem nenhum tipo de problema, a democracia é assim, mas nunca transformando essas notícias num ambiente para desqualificar as nossas instituições, porque desqualificando as nossas instituições, nós estamos desqualificando a nossa democracia. O seminário continua hoje, agora de manhã, com a discussão de vários aspectos relacionados às fake news. Você pode acompanhar tudo pela página da Câmara no YouTube. E a Câmara debateu a existência de pistas de pouso em terras indígenas e aeródromos na região amazônica. A Comissão de Viação e Transportes realizou audiência pública para tratar das pistas de pouso em terras indígenas e dos aeródromos na região amazônica. O objetivo foi o de encontrar meios para construir, conservar e operacionalizar estas pistas de pouso, que por vezes são a única ligação de regiões remotas com o restante do país. A gente tem, inclusive, muitas pistas clandestinas que quando são localizadas, são fechadas, depois abertas. E a gente tem porque as condições das existentes são muito ruins. E a gente quer ver se logo ainda este ano a gente pode fazer alguma coisa com recursos extras da União, através da Aeronáutica, da ANAC. A gente tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar como está. A busca dos indígenas pela homologação das pistas de pouso acontece porque esta é a única maneira de se conseguir tratamento médico para os habitantes das tribos. O coordenador executivo da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e Norte do Pará diz que os índios já sofrem de hipertensão, diabetes e até câncer. Nós estamos atendendo, na questão de saúde indígena, a retirada dos parentes indígenas para Macapá, por causa de saúde indígena, para que ela possa ser tratada, questão de doenças, enfim. E aí nós temos, nós estamos levando os profissionais não indígenas, quanto indígenas também, para atender as comunidades indígenas. Atualmente, são 209 pistas de pouso em áreas indígenas. 168 delas estão em fase de homologação. A FUNAI, que é a proprietária das pistas, trabalha junto com a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, para ver o problema resolvido o quanto antes. O mais importante dessa audiência pública é que nós conseguimos provar que sim, há um esforço do governo federal, de todos os órgãos de controle, da FUNAI, da CESAI, em resolver a problemática da questão de homologação de pistas e com isso a gente poder proporcionar uma assistência de qualidade, podendo levar até as áreas indígenas saúde, poder levar até a área indígena suporte com insumos, com medicamentos e principalmente o desenvolvimento e a educação para povos indígenas. Essa reclamentação visa a segurança das operações aéreas na Amazônia. Então é importante que toda aeronave que decole e pouse saiba que a pista cumpre os critérios mínimos previstos para a segurança da navegação aérea. Então é um trabalho que a aeronáutica está desenvolvendo junto a CESAI e a FUNAI de modo que a gente possa garantir que toda aeronave que vai decolar transportando pessoas, vidas indígenas, pilotos, professores, técnicos, sabe que quando pousar em qualquer pista da Amazônia, essa pista cumpre os requisitos previstos para a operação. Quais as dificuldades, os entraves para o desenvolvimento do turismo rural no Brasil? A atividade que atrai cada vez mais adeptos no país tem potencial econômico. E o tema está em debate aqui na Câmara. Muita gente já descobriu que a vida no interior pode ser muito mais divertida que na cidade grande. Tirar o leite de vaca, fazer cavalgada, tomar banho de poço ou simplesmente curtir uma rede na varanda, apreciando a paisagem. O turismo rural é cada vez mais uma atividade importante no campo. É uma atividade que além de absorver a tradição, leva também as pessoas à contemplação da própria natureza, da própria paisagem. E com isso faz com que também, passa também a adotar uma pessoa como defensora do meio ambiente. Mas nem tudo são flores no turismo rural. Apesar do enorme potencial econômico, a atividade ainda enfrenta obstáculos. Desde entraves previdenciários até entraves trabalhistas, entraves relacionados à questão de nota de produtor que não serve para o turismo rural. Enfim, de informalidade que impactam bastante também na informalidade do setor. A audiência na Comissão de Turismo discutiu soluções para formalizar a atividade. Segundo os debatedores, problemas trabalhistas foram superados com leis que autorizam o trabalho aos finais de semana e permitem aos proprietários mesclar atividades de turismo e agropecuária. Mas a questão tributária ainda é um problema. Só não conseguimos aprovar a parte da tributação, porque eu queria que tirasse uma nota junto o rural com o turismo. E não foi possível, porque isso daí abria demais a possibilidade das pessoas utilizar dessa legislação para utilizar o meio rural para uma possível sonegação. Projeto em discussão na Comissão de Turismo, regulamenta a atividade de turismo rural e ecoturismo. Ele estabelece as responsabilidades dos seus empreendedores, descreve os produtos relacionados àquelas atividades, e dá ao agroturismo o mesmo tratamento tributário previsto para as atividades agrícolas. É muito importante fomentar essa atividade. É muito importante que as políticas públicas do Ministério do Turismo, no sentido de formação de pessoal, no sentido de tratamento, inclusive, das questões tributárias, de simplificação tributária para esse produtor rural, possam ser integradas às políticas públicas do Ministério da Agricultura. Vamos para o nosso giro com as últimas informações dessa manhã, para você saber o que vai ser notícia hoje na Câmara. Carol Nogueira. Vamos falar de outras audiências públicas que acontecem aqui no Corridor das Comissões na manhã de hoje. A gente já falou aí de vacina, de inclusão, de pessoas com deficiência, tem mais um monte de outros temas em discussão aqui. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas vai discutir um projeto de lei que muda a tributação dos rendimentos financeiros recebidos por pessoas que moram no exterior e, às vezes, mandam recursos para essas pessoas idosas que são mantidas por essas pessoas residentes no exterior. Vai discutir esse assunto por lá. A Comissão de Educação vai discutir a educação especial, nessa semana ainda, a inclusão das pessoas com deficiência. Tem reunião de votação na Comissão de Constituição e Justiça, pode ter mais votação na CCJ hoje. A Comissão Especial, que analisa o marco do saneamento, que está aí trabalhando, conversando sobre a questão da possibilidade de privatização das empresas de saneamento, que hoje são, em muitos casos, empresas estaduais, né? Hoje eles recebem pessoas representantes do mercado financeiro para discutir esse tema. A Comissão de Meio Ambiente vai discutir oportunidades e desafios da irrigação no campo e a Comissão de Ciência e Tecnologia vai discutir o uso da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento regional sustentável. Então, são esses assuntos que passam por aqui ainda hoje, na manhã de hoje, dessa quinta-feira, aqui no corredor das comissões. Vera? Obrigada, Carol. Bom dia para você. Bom dia. E nesta edição do Câmara hoje, você viu, o Congresso manteve o veto do presidente Bolsonaro sobre a volta da bagagem grátis nos voos. Com a decisão, os passageiros continuam pagando se quiserem despachar malas de até 23 quilos. O presidente Rodrigo Maia se encontrou com o cacique Raoni e garantiu ao líder indígena que não vai pautar projetos sobre mineração em terras indígenas ou que permitam aí a ampliação de madeireiras na região amazônica. O ministro da Economia defendeu numa audiência aqui na Câmara que o Congresso deve assumir o controle sobre o orçamento. O presidente Rodrigo Maia afirmou que o orçamento atende a cúpula do serviço público e algumas empresas que conseguem incentivos. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime rejeitou a proposta de Sérgio Moro de ampliar o excludente de ilicitude, mas ampliou as hipóteses em que o agente de segurança pode atuar em legítima defesa. Esta edição fica por aqui. Hoje, quinta-feira, dia 26 de setembro e você fica a partir de agora com a audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico que está debatendo agora de manhã as mudanças e simplificações no E-Social. Bom dia para você! Eu vivei com a Cefip até 2000, até agora.